Chegando aqui na Móveis Bonfim, são 47 anos de tradição e qualidade, passados de pai para filho, fazendo da sua casa sempre um lugar melhor para se viver. São duas lojas aqui em São José do Rio Preto para melhor atender você, com bom preço, qualidade, bons negócios e sempre facilidade na hora de comprar. Quer ver só? Dá uma olhada neste sofá. Este aqui é exclusivo para home, ele tem 3,10 metros, gente, ele é retrátil e o retrátil dele chega a 1,60 e também é reclinável. Agora, escuta essa, é uma promoção só para esta semana, hein? Ele é 2.680 vista ou 10 vezes de 299,90 você pode parcelar no cartão. Mas atenção, é só esta semana e se você disser que viu aqui na Rede TV Shop. Quer mais promoção? Aqui na Móveis Bonfim tem promoção. Este estofado agora é o estofado Atenas, suede, também retrátil e reclinável. Ele tem 2,80 metros com 3 lugares. Preço à vista, 2.190 reais. Consulte para fazer em 10 vezes no cartão. Aqui na Móveis Bonfim sempre dá negócio, dois endereços para melhor atender você. Nós estamos aqui na rua Bernardino de Campos, número 2081. Quer o telefone? 3224-2777. Móveis Bonfim, tradição e qualidade fazendo da sua vida muito melhor. Móveis Bonfim!